Muito boa tarde, meu nome é Jurandir, não vou falar nem de bom dia, nem de boa noite, eu vou gravando de tarde, então o problema é ser o horário que você vai assistir. Inclusive, essa é uma das minhas qualidades, é ser sincero, áspero e dizer na sua face sem nenhum problema, para que você aprenda e evolua da forma necessária, sem carinho, sem massagem, que é como eu cresci, certo? Muito bem, 61 anos formado na área da vida, com vasta experiência em tudo, logo posso te ajudar com muita destreza e conhecimento, hoje mesmo, reunido com advogados do Brasil, sobre o serviço secreto de São Paulo, exatamente, se você não viu, é por isso que ele é secreto, inclusive, porque senão a gente teria falhado nessa questão, com o Dr. Kaique, com dois casos de Y, e foi fantástico, em três minutinhos resolvemos, não conversamos muito, foi dois tapas mesmo, uma outra antiga aí, que já está resolvida e vamos para frente. Agora é o seguinte, o que acontece aqui, são coisas que provavelmente no seu dia a dia pode acontecer também, se me lembrar um filme, Tax Driver, do Robert De Niro, onde ele trabalha como taxista, né, e no decorrer das corridas, ele vai vivenciando coisas da noite, e ele se apaixona por uma garota lá também, que trabalha numa agência de publicidade, de marketing, estava fazendo uma campanha de candidatura para um certo personagem, e o decorrer da história é bem interessante, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu sempre tenho que trazer agora um filme também, acho que é interessante, porque no último teve um filme, então mais um filme para você, esse bem atual, né, bem legal também, uma imagem que você vai encontrar com 4K, com certeza, aliás 4K também, bom, vamos lá então, vamos falar do vídeo, eu vou trazer o Durvalzinho, qualquer coisa eu volto, tá bom? Muito obrigado, adolescência. Você gosta, né, filho? Aliás, você clama pelo Jurandir, eu sei, então deixa o like, se inscreve e compartilha, tem que fazer esse merchan, porque teve a galera que mandou um, pô, eu não estou sendo notificado quando você coloca vídeo, então dá uma olhada no sininho aí, vê qual é que é, para a gente ficar tio Guedinha, e se você trabalha com carga pesada, precisa de transporte rodoviário, agronegócio, precisa de soluções e transportes, petone, certo? Meu parceiro, o link está aqui embaixo, entre em contato com eles, que eles vão fazer um esquema luxo, tá? O link já é mesmo com a minha indicação, então fala lá que vai ser irado e isso fortifica ainda mais, como eu falo em todo vídeo, mas petone de transporte, se você precisa, vai que vai, que a empresa é luxo, tá bom? Maravilha! Jefferson Bernardes, pesado feio, meu nome é Jefferson, com dois Fs, estávamos com o Dr. Kaique com dois casos, aqui no caso dois Fs, estávamos no rolê de final de semana, pegamos essa estrada horrível, e numa ondulação aconteceu esse acidente com um colega, que felizmente não se machucou, foi pego de surpresa, porque no momento estávamos devagar, devido a estrada ruim, ainda bem, ainda bem que está escrito aqui, eu estou falando, não esperava o acidente, no susto fiquei com medo de manter a velocidade para entrar na curva e acertar a CB1000 ou o próprio colega, e ainda com medo dos colegas que estavam logo atrás me acertarem. Segue o link do vídeo para análise, together, abraço e parabéns pelo canal. Fica com o vídeo, filho! O que você reparou? Exatamente o que ele descreve, ondulações, certo? Muito bem, vamos lá! Eles estão no meio da curva, e uma coisa que você percebe também, que é um rolê tranquilo, saudável, ó, não esquema piruito race, o traço aqui está bom, né? Está tomando já umas onduladas, e aqui vai acontecer o de fato vias para, que ele pega mais uma ondulação e a moto sai, e já era. E você vê que ele fica meio perdido em ter a moto e o colega, trava na frenagem ali, né? E essa hora que eu falo para vocês, ó, que você não pode se concentrar no que está acontecendo na sua frente quando um cara cai, ó, porque senão você vai em direção a ele, ó, o cara caiu, você percebe que ele vai sair? Ele sai, ele sai. Ainda bem que não tinha nenhum carro, né? Na contra mão, porque senão aí a brincadeira fica pior ainda. Mas, ó, quando ele cai, ele vai sair da sua frente. E é por um instante que não tinha o carro, né? Ó, certo? Se ele tivesse mantido na curva aqui e vê, e vai, não pega nem o cara nem a moto, é lógico. É um amigo, né? A gente tem sentimento. Então, até você começar a treinar isso, é um pouco difícil. Mas, veja, treine, porque não quero dizer que se você não fizer isso, você deixou de gostar do seu amigo, deixou de amar a pessoa, sei lá. Mas, pelo contrário, você ama ainda mais ela, porque você não vai passar por cima dela, você não vai bater com a mão. Então, cara, para de usar o cara que está na sua frente, na estrada, como target o tempo inteiro. Certo? Claro, está andando, numa curva, o cara faz melhor, você não conhece, vai, vai, vai. Aconteceu alguma coisa, você viu que a moto começou a se trabalhar, concentra para onde você vai. Então, por isso que eu quero que você assista meus vídeos antigos de dica de curva, que é onde eu falo, até mesmo os missão eu vira, que eu começo a falar referência, ó, aqui, aqui, é o Porsche, é aquela placa de quilômetro, começa a criar essas referências para você não depender do cara da frente, porque se acontece um negócio desse, você não está rendido, entendeu? Você mantém o foco onde você vai. Ele poderia estar saindo mais da moto, né? Ele está igual o pirulito race que a gente fala, ele fica ali, né? Então, sai mais da moto para você deixar a suspensão fluir mais, por quê? Você está em pé assim, ó, igual um pirulito, ó, você está em pé, ó, você está contando com a moto, e aqui a cabeça está para cá, e a moto está para cá, ó, aquele pêndulo invertido. O que acontece? Qualquer, ó, o pé no meio da pedaleza assim, parecendo 10 para as duas aqui, o horário, né? O 3 e 15. Primeira reação que a moto faz, o cara está rendido, porque a moto está levando ele, ele não está levando a moto, ele conta simplesmente com o projeto da moto para fazer alguma coisa, ele não faz sentido ele em nada. Então, assim, a conta é... O proctologista fica louco vendo uma cena dessa. E aí, assim, a moto vai embora, né? Toda reação que ela pega, ela absorve a ondulação, joga para ele, ele já voa, e já era, né? Essa que é a real. Então, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, não ficar tão tente em cima da moto, ficar mais relaxado, e de preferência sair um pouco dela, porque quando você sai um pouco, mesmo que seja meio pêndulo, se alivia mais a suspensão. Só que aí, qual que é o outro contrapartida? Como que estava a regulagem dessa suspensão? Então, pode ser que esteja padrão. E eu quero falar isso para vocês, porque até mesmo no meu vídeo, o próximo que eu vou colocar no canal, eu estou falando uma mola raceteca, lá, 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 lá. Espera aí, só um minuto. Então, tem muita gente que não se sente bem em frenagem e tal, e gosta de suspensão dura. A suspensão dura, se você pega uma situação dessa, você vai ter o mesmo problema, porque ela não copia, então ela te devolve com tudo. Ela vira um pogobol total. Então, a suspensão, ela tem que estar em dia, com óleo em dia, absorvendo, para que você passe por essas imperfeições, e a moto copia, sem te lançar para fora. Certo? Porque, de repente, aqui a galera vai na pré-carga, aí tem 10 cliques de pré-carga na traseira, o cara põe 10 cliques. O que você faz? Pega essa mola aqui, essa aqui é das X6. Comprime 10 cliques aqui, que não dá nem para compro, porque essa mola já, essa mola já é para um cara de 100 kg, que vem nas X6. O que melhoraram muito na minha 3.6, que foi uma coisa que eu falei na avaliação do teste. Eles aumentaram a suspensão, e aumentaram aqui também a distância dos elos da mola. Então, ela ficou muito mais progressiva, muito melhor para copiar. Tanto é que eu falei, quem está comprando a minha 3.6, nem precisa mexer na suspensão traseira, porque ela já é luxo, diferente disso aqui. Ela tem que ter esse trabalho, porque se não tem, acontece isso aqui. E se estiver velho, podre, ela fica mais mole ainda, e também acontece isso aqui. E aí, tem a situação também, da pista. Então, você está vendo que está um pouco já imperfeito, o negócio está desregulado, sai um pouquinho da moto, para deixar a suspensão trabalhar, e fica com a moto um pouquinho mais em pé, para você deixar mais alto de contato. E é lógico que um pneu, numa calibragem alta também, o Jordan 3642, esse efeito vai aumentar ainda muito mais, porque tem cara, que uma vez eu estava vendo, que tem o pessoal que está em um grupo comigo, e o cara falou, não, mas eu não entendo por que calibrar quente. porque simplesmente você calibrar frio, o pneu ganha libra, então se você acha que você está calibrando 3642 frio, você vai estar andando 38, ou 39, com o pneu 47 na traseira. Ou seja, você está andando com um balão. Você entendeu? Por que calibrar quente? Porque calibrando quente, você não vai ter alteração de libra. Então se eu falo para você, vai com 26, você vai estar com 26. Agora, se você anda 10 minutos e calibra, você coloca 26, provavelmente você vai estar com 28. Você não andou 26. Então por isso que a calibragem é quente. E isso a gente aprende na pista. E isso é um negócio que é legal, da pista que você traz para a rua. Calibrar o pneu quente. Aí vem em... Em... Em câmera lenta, tá não sei o que. E... É isso aí. É. Elias Torres, ele mandou no dia 16 de julho, eu perguntei para ele se era o brother dele mesmo, se eu podia usar no canal, no dia 21 de julho, né? E aí estamos aqui agora, é... dia... 18 de agosto. Tá tranquilo, tá bem sossegado. Fala Durval, tranquilinho? Curva fechadinha, meu amigo passou reto, dá uma analisada para nós, que até hoje a gente está com dúvida do que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu, que você colocou KKK aqui, e foi acabar... Cê sabe, cê tá ali... Pirulidade, eu tô... 32 na dianteira e 30 na traseira, tá bom a calibragem. Tamo junto, suas dicas melhoraram muito minha pilotagem, sério mesmo, agradeço por tudo, tamo junto. É nóis, Elias, fica com o vídeo. É o seguinte, eu vou pegar o vídeo do YouTube que fica com qualidade melhor. Ele chega na curva, ele tem medo de entrenar, dá pra ver que... não tem experiência, né? Então, ele vai até onde fica confortável, e aí de repente a curva fecha um pouco mais, então até que ele se sente confortável. Quando a curva fecha um pouco mais, por mais que ele vem fazendo o traço, ele traz ali, tá não sei o quê, ele tá até uma freada antes, mas não consegue realizar a curva, porque ele precisaria inclinar mais, ou talvez, se de repente naquela velocidade fica melhor pra ele, frear mais antes. Mas, uma coisa que eu reparei também, quem tá começando, conta muito com o ABS, inclusive, as pessoas têm medo de fazer com força o freio dianteiro, né? Sendo que quem para a moto é o freio dianteiro. Então, você tem que apertar mais forte o dianteiro do que o traseiro. Sempre. É 70% aqui, 30 aqui. Entendeu? E aí, esse vai ser um detalhe que eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu tô falando, já tô ensaiando aqui o ABS, e vou explicar pra você. Mas é o seguinte, a alicata tem que ser aqui, por isso também, na calibragem, 32 é luxo na dianteira, se eu uso um 36, 38, meu, o pneu não deforma. Aí você, num susto, alicata com tudo, sai, e aí você fala, pô, óleo, areia, ela... Não, pneu cheião, pneu não cheião. Você vê que eu tô com tudo num susto, cara, ela sai de frente mesmo. Então, por isso, um pneuzinho um pouquinho mais murcho, pra você ter ele mais agarrado no chão, e num susto, ela não sair de baixo, sem avisar nada, entendeu? Então, é isso aí. Então, vocês tem que acostumar a usar o freio dianteiro pra parar. Então, tem que dar uma chamada nele, com a moto em pé, e dar uma aliviada, pra entrar na curva. Porque também é aquela coisa, que vocês já me perguntaram do trail braking, então, não sei o que. Então, o trail braking é exatamente isso, você vem aqui, e vem aliviando, e vem aliviando, e às vezes você usa o dianteiro um pouco, pra até ajudar na direcionamento da moto, de início. Mas, acabou o vídeo já, tava falando que acabou o vídeo. Pera aí. Aqui, o que que aconteceu? Medo de inclinar. Medo de inclinar, certo? A curva fecha mais, e se perde. Perdeu a referência, perdeu o ponto primeiro tudo, aqui ó. Freio aqui agora, traz, tá bom o traço, só que ela fechou um pouco mais, tinha que estar entrando mais. Se assustou, freou e foi pra fora. Entendeu? É, nada grave, mas assim, e não é, é erro iniciante, que, esse erro, aliás, todos os vídeos, se você pegar todos os análises de queda, o erro é sempre o mesmo. Pirulito, não inclina, fica em pé em cima da moto, não usa, é, o olho, pra guiar, onde tem que ir, onde tem que ir, nada, é sempre, o erro ele é igual, só muda a moto e as pessoas, o erro é o mesmo, né, principalmente quem tá começando. Vamos pro próximo vídeo, filho, tio Guedinha. Kevin, com Y, KY, Miranda, amigo do Kaique, que é com dois Ks e Y. É o seguinte, é, esse aqui, é o vídeo que eu assisti, inclusive antes, e é aqui, que vocês vão ver, quando você precisa de freio, quando você precisa saber frear, e a sorte aqui, Valentino Rossi nasceu também, ele também nasceu, Valentino Rossi nasceu duas vezes, ele já nasceu uma, que isso, Valentino Rossi três vezes, né, nessa última, vai lá as duas, né, porque era o nascimento, e mais agora, esse final de semana, o Rossi o nascimento, e mais as duas motos passadas, são três, e ele nasceu, o dia que ele nasceu, e mais uma aqui agora, né, mas vamos lá, me chamo Kevin, sou do Rio de Janeiro, estava com a minha MV Augusta Brutalho, 1090RR, na rodovia Rio Margem, meu pai fala MV Augusta, é nóis, Belo Belo é luxo, acelando com um amigo do CBR, 1000ER, após uma curva, tinha um carro enguiçado, na faixa da esquerda, e outras motos que estavam, mas a frente diminuindo a velocidade, a quase 50 por hora, para olhar o que está acontecendo, que é o curioso, o curioso é maravilhoso, tem vários, tantas vezes acontecem, você tem de do outro lado da pista, e o curioso, o celular, vai ter minha capela, tipo, o curioso é uma coisa maravilhosa, vai, anda capeta, não é você, mas você não pode, mas vamos lá, estava com o pneu, diabo rosto 2, e eu não lembro, na verdade estava no dia, eu ia falar, eu até tenho uma pesquisada, antes, e vi que esse modelo, ela vinha, acho que com o rosto 2, se fosse nos dias atuais, com certeza, ela estaria vindo com super corsa, ou rosto corsa, beleza, porque, você pega, a street, a 675, vinha com super corsa SP, pega as Ducateira, como vem, moto europeia, ela vem com os pneus luxo, não é meu, rosto 2 para essa moto, não meu, porque se você precisa, vir com força, ele não segura, é um pneu fantástico, para um passeio, o jeito que você está andando aqui, não é esse pneu mais, entendeu, é isso que eu quero falar para vocês, eu não falo que o pneu é ruim, eu falo que o pneu não é para a proposta que você, para a proposta, para a proposta que você quer, ele é um pneu, que é isso aqui, é o arroz e feijão, quer comer uma batata doce, quer comer um negocinho, vai ter que trocar, vai ter que gastar mais, não tem jeito, entendeu, o arroz e feijão é barato, agora começar a comer legal, quer fazer não sei o que, não sei o que lá, aí tem que gastar, por isso que eu falo que moto não é barato, e a galera acha que eu sou louco, mas tudo bem, vamos lá, quando eu vi o carro e as motos de barra, eu freiei mais o dianteiro, e um pouco o traseiro, não, você fez ao contrário, eu vi sua mão, e dá para ver nisso no vídeo, você fez muito mais o traseiro, pressão total, por isso que ela vai rabiando, e o dianteiro você vai bem leve, solta um pouquinho, lá 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 lá, então foi ao contrário, ainda bem que temos o vídeo para ver, e tem a prova, e vocês por favor em casa, reparem na mãozinha do Kevin Miranda, só que a traseira começou a rabiar, e a moto morreu, por que a moto morreu? porque quando você faz uma frenagem, uma frenagem de emergência, e eu já expliquei isso em diversos vídeos, que você não tem tempo para reduzir, porque reduzir é mais um segundo, pensar o que você vai fazer é mais um segundo lá lá, mata na embreagem e freia, quem para a moto, são os freios, não é freio motor, certo? muito bem, aí tem até gente que faz um curso em outros lugares, e o cara ensina vindo no freio, mas isso é uma frenagem padrão, chegar ali farol, não aconteceu nada, e não está errado, no susto, faz o que eu estou falando, quem anda de moto dia a dia, e já passou vários sustos, tá bom? De novo, eu falo aqui, tudo que eu falo para vocês, eu já espentei na prática, filhos, eu não dou uma de louco aqui, vou falar uma coisa que eu não testei, não fiz, certo? Por isso que eu estou falando, por isso que eu tenho tanto culhão para falar aqui, e falo de uma boa, doa quem doer, porque eu vivo o bagulho, sou eu, é a minha experiência, a minha experiência, a minha realidade, ninguém tira, certo? Se eu estou falando, ninguém tem como desmentir o quanto eu vivi, não tem como, né? Por isso que eu estou falando para vocês, com, por isso que eu falo com tanta tranquilidade, os caras gostam, pô, a didática do cara, que eu estou com vocês aí, os caras me veem no meio da rua aqui, e tal, e tal, não nasci para o piloto, time, ô, tio caidinha, vamos lá, é, percebi que não ia conseguir frear mais a tempo, e então decidi desviar, e ainda bem que você tomou essa decisão, e passou também no pelo, né filho? É, entre as motos, quando eu ia bater, no guardi-reio soltei o freio, apertei a embreagem, e após o susto liguei a moto, lembrando que é uma Brutalho, ano 2012, e não tem ABS, graças a Deus, eu já falo do ABS, não é que é ruim, mas calma, o momento exato está, fica com o vídeo, Ô filho, você sabe que isso aqui, que você está usando em nada, essa luva aqui era do double d'água, lembra do joguinho double d'água? Então era isso aí, só que em nada é a mesma coisa, você está com pano, tá? Luva, é isso aqui, isso é luva, para fazer o olho assim, tá? Isso aqui que você está falando, isso não existe, por isso que às vezes o cara fala assim, ah, o cara estava com a mão, está sem luva, aí o cara põe isso aqui, você continuou sem luva, você não colocou nada aqui, você está sem nada aí, tá? Isso é luva, isso é luva, para fazer isso aqui, isso aqui, tá? Só para vocês saberem também, beleza? Pano é só para limpar o chão, dependendo do pano também, vem a grifaria, e aí o negócio acontece aqui, olha a mãozinha dele aqui, arrodesceu, brecou, soltou aqui, soltou, brecou, soltou, tá vendo ali? Então a pressão maior foi no traseiro, e como você sabe que foi no traseiro? Porque no susto, quando você chega com os dois feios juntos, eu já ensinei também no vídeo, você primeiro entra com o dianteiro, depois entra no traseiro, sai o dianteiro, quando você entra com os dois juntos, a pressão nos dois é a mesma, você não consegue ter esse controle, tipo, fazer menos aqui, mais aqui, você deu um susto, no susto a pressão é igual, e você tenta forçar, você vai forçar nos dois mais, e ali você ficou com medo de dar na dianteira, porque eu acho que talvez a frente da sua mão já estava um pouco mais assim, porque a calibragem devia estar provavelmente muito cheia, e o Rosso 2 não suporta esse tipo de plotagem, depende de como também está o setup da suspensão, se você também não fez revisão, era 2012, provavelmente você vai estar um pouco mais molenga, e aí isso deixa a dianteira mais solta aqui também, e ela fica balançando mais, tem uma série de fatores, que eu só consigo resolver, quando eu olho para vocês no curso, e quando eu vejo vocês com a moto ao vivo, por isso que o curso presencial sempre vai ser muito melhor que o online, não tem jeito, porque eu estou ouvindo a sua moto, e aí não tem como você falar que você fez, que eu vi que você não fez, ou qualquer coisa do gênero, certo? Muito bem, então, o que acontece aqui? Dá o desespero, aperta muito mais o traseiro, a frente até vai, mas alivia um pouco, vai, alivia um pouco, vê onde vai ir, e desvia, só que aqui, meu, foi salvo pelo anjo da guarda, tá? E isso é uma coisa que acontece, por não terminar a frenagem, não saber usar a patada no dianteiro, né, por medo da moto escorregar, por vir no negócio da bicicleta, talvez achar que ela vai virar um mortal, então, por isso, eu travar o jogo no tanque, trava o jogo no tanque, baixa o para trás, não deixa o corpo vir para frente, para daí você conseguir fazer uma frenagem de emergência luxo, né, é diferente às vezes de uma frenagem de pista, que aí você está lá, às vezes você freia, você até dá uma sacada no tanque, não tem problema se o corpo desliza, você faz uma transferência de massa, até te auxilia para colocar um pouco a moto, inclusive, dependendo da situação, por exemplo, a hora de turutinha é uma coisa que ajuda, é, na frenagem de emergência, não, você deixa o corpo ir para frente, o que acontece? Você deixa a traseira mais leve, a traseira mais leve, pode levantar, então, se você estava no joelho, você faz com que esse efeito não aconteça, beleza? Pô, muito bem, o que vai acontecer agora, entre desespero, alicata o traseiro, o dianteiro mais ou menos, olha lá, vê onde vai e já é, se esse cara joga um pouquinho mais, já acabaram tudo, e aí, enfim, final de semana, cara, tem de tudo na estrada, é, é, é complexo, beleza? Muito bem, bom, ah, tá aqui, já tinha deixado o esquema aqui, esse aqui, filhos, é do Guido Trentin, ele mandou, ele mandou o primeiro vídeo, e depois ele mandou aqui, isso aqui é um cachorro que sai do nada, e é isso que eu tô falando dos imprevistos pra você de estrada, isso aqui não, não tenho o que fazer, nem eu consigo, depende de onde o cachorro sai do ponto, passa uma hora aqui, eu também tô rendido, ah, você sabe, esquece, tá rendido, tá rendido, tem imprevisto que é complicado, por isso que eu já falei, cachorro quando sai correndo, mano, passa por trás dele, a chance dele voltar, é muito menor do que ele continuar indo, do que ele parar, ele sai correndo uma vez parado, ele vai sair correndo, agora, achar que ele não vai continuar correndo é pior, entendeu, pô, eu tomei uma desce em 2013, eu tenho vídeo, né, eu não tenho vídeo do acidente em cima, descontando, tô vindo pra casa, tem dois anos parado, sai um pedestre no meio dos ônibus, eu vi o pedestre, ele me viu, eu freiei, ele parou, eu voltei a acelerar, ele atravessou, quer dizer, um animal racional faz isso, imagina irracional, é simples assim, mas ó, se liga aqui ó, ele tinha pego a estrada com um amigo, eles trocaram, o amigo que cestava X6 2012, lá dele, e deixou eu na street triple, o 675 dele, né, e aí quase deu o cara do lado, é lógico que, seu amigo deve ter gostado muito mais, né, aí tá aqui o vídeo que eu deixei aqui, que é dog, fica com o vídeo. Ó, se liga time, dá uma olhada, curva que você não enxerga o final dela, então até aí tudo bem, tá fazendo, tá fazendo luxo a curva, certo? Então, terminou e tal, esse confere no espelho, atrapalha, porque o cachorro tá aqui, é óbvio que eu tô vendo aqui de casa, né, mas, outra coisa, parem de ficar se preocupando com o que tá atrás, olha e confere quando você tiver uma reta longa, que aí você tem um grande campo de visão, pra dar uma conferida no que tá acontecendo atrás. Durante uma curva, percurso assim, uma coisa a mais, você acabou de sair da curva, dá um confere atrás, é ruim, espera um trajeto maior, onde você tem uma visão maior da estrada, pra dar um confere no que tá acontecendo atrás, certo? Por quê? Porque nessa conferida, você não ganhou o cachorro aqui, quando você ganha, o cachorro tá com medo, passa a primeira moto, passa aquele barulhão, dói o ouvido do cachorro, alguma coisa, olha e começa a correr, tá vendo? Você dá uma brecada, ó, mas você vê? Você deu uma brecada luxo até, ó, mas é, 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 não tem, isso é imprevisto, se eu tiver andando em capo A, vai passar uma gaivota no meio da reta, eu vou estar na gaivota, e a Noni, lá no GP da Austrália, não deu num passarinho no meio da curva, matou o passarinho lá, uma garça, sei lá o que que é, não tem o que fazer, não tem o que fazer, isso aqui não tem o que fazer, isso são imprevistos da estrada, isso aqui pode acontecer com qualquer um, e aí depende, e aí isso é uma coisa que eu acredito muito, eu sei o que vocês acreditam, e fiquem à vontade, eu tô falando minha opinião, pra ver se não é obrigado a concordar, mas aí eu acho que é meio destino, é hora do cara subir ou não é hora do cara subir, hum, não tem, entendeu, aqui não é hora de subir, então isso acontece, mas te dá um susto, você ficar esperto e aprender com isso, e falar assim, fica ninja, porque isso pode acontecer, né, então é isso aí, ó, o Jefferson Carvalho, é, Jefferson Carvalho, Jefferson também com Fuck Family, dois apps, ó, não foi uma queda pra série, não foi uma queda, foi pra série Cachorrinho Fé da Puta, tem aquela musiquinha lá, né, então eu tive que fazer uma frenagem de emergência, com a minha moto, uma Gladio 650 sem ABS, moto Suzuki Gladio 650 sem ABS, pneu Power RS, top hein filho, parabéns mano, top, é, 120 dianteiro, 180 traseiro, eu acho que é muito essa medida aqui, a Gladio é 160, então eu já tiro o parabéns, ela é 160, não é, eu vou conferir se for, você me deixa triste se fez isso, ela é 160, ela é 160 sim, 30 libras e 28, ambos frios, vamos lá, pilho, valendo, aliás, o taço da curva, tava bom, viu filho, abre, espalha, ó, reduz, vem de novo, fecha aqui, vai, e aí o cachorro, aí você ganha o cachorro, fica olhando pra ele o que vai fazer, e, posso falar? Foi bom, viu filho, foi bom, mandou bem, forçou os dois igual no susto, matou na embreagem, eu acho, deixa eu só ver uma coisa, matou na embreagem, se não tivesse matado, não ia conseguir dar uma segurada aí, deixa eu ver, vamos ver se o motor sonho, ó, reduzinhozinho a luxo, vem e tal, ganhou o cachorro, não tô na embreagem, top filho, parabéns, você só, você só, compreendeu, velho, pra que, por que que fez, ganhou, mas mano, foi tudo luxo, velho, ô Jefferson, pelo amor de Deus, me ajuda, mas foi bom filho, mas meu, é isso aí, matou, frenagem e tal, e ali você conceitou no cachorro, né, então você vai meio que direto ao cachorro, porque você focou o cachorro, mas você vê que ele continua, né, ele dá aquela paradinha aqui, continua, se eu tivesse vindo por trás dele, vai que vai, mas conseguiu segurar a moto, foi bom, tá, é isso aí, bom filhos, espero que vocês tenham gostado desse cenário de queda, é nozes, estamos chegando em total, se a sobrancelha é minha, é, parece um passarinho, né, e vai suando, bigode, vai suando tudo, mas é isso aí, é, o próximo vídeo, eu vou mostrar, o entre-eixo da minha moto, com a cor A45, tal, tal, vou falar do OBS, vou colocar uma volta, é, com a suspensão original, que tá a mão de pista, e a mão de volta originais, porque eu fiz aquela transfusão, depois tem uma volta com a A45, eu também não sei se compõe mais o vídeo, mas eu vou falar do OBS, vai ser um vídeo meio que dica, e, e, e tal, beleza? Tá, aí depois a gente volta, eu tô vendo ainda se eu vou fazer o, o, o Morungabinha, da missão eu via, tô pensando nele ainda, você quer? Põe aí a hashtag embaixo, quero Morungaba, quero Morungaba, e aí é nozes, se cuidem, filhos, tá bom? E aguarda o próximo análise de queda, é nozes, quedas, quedas, é nozes, ai!